Música Música Abriu um vestido torto, morrava numa casa torta Andava um caminho torto, sua vida era nova Um dia um vizinho torto, a vida encontrou Fiz tudo o que era torto, gestor e diretor Abriu um vizinho torto, morrava numa casa torta Andava um caminho torto, sua vida era nova Um dia um vizinho torto, a vida encontrou Fiz tudo o que era torto, gestor e diretor Música Bom dia Bom dia, bom dia Tia Leara Como é que vocês estão? Nós estamos morrendo de saudade de vocês Logo, logo a gente vai estar bem juntinho, né? Será? E hoje a nossa aulinha é de artes De artes, o que nós vamos fazer hoje? Ele é uma surpresa, Tia Leara Nós vamos aprender a fazer um caracol de CD, certo? O que vamos precisar, Tia Leara? Vamos precisar primeiro, ó, da folhinha pra poder colar, tá certo? Da folhinha O que mais? O CD O CD, isso mesmo Pedacinho de papel colorificado Cola Tesoura Uma caneta permanente E um pedacinho de papel retangular, colorido Pode ser a P.A.A., pode ser outro tipo de papel, cartolina Ó Pra poder fazer a cabecinha dele, tá? Primeiro a gente vai pegar o papel e recortar assim Dessa maneira Tá aqui o papelzinho retangular Vamos recortar com a ajuda da mamãe, do papai ou do adulto, tá? Faz Faz Parte de baixo Ó Arredonda um pouquinho a parte de baixo Tia Leara Vamos arredondar E a parte de cima você vai recortar Um pouquinho mais fino Pra deixar um espacinho pra fazer o biquinho da cabeça, tá? Ó Faz um biquinho Ó Tá vendo? Depois que faz o biquinho Recorta em cima Vai ficar assim E você vai recortar Formando as orelhinhas, tá? Ó Dá dois cortezinhos E a parte do meio vai tirar Recorta Vai ficar assim Vai ficar assim Tá certo? Tá certo? O que que vai fazer? Vamos primeiro colar no papel Partezinha de cima, né? A cabeça Vamos pegar a cola Um pouquinho Um pouquinho Um pouquinho Ó Vai colar aqui um pouquinho Tortinho Do jeito que você vai colar E o tortinho Depois Cola o CD em cima É a parte de baixo É a parte de baixo que você cobre, tá? Vai cobrir Colar o CD assim Cobrindo a parte de baixo Pega a cola Passa Vamos desenhar o chãozinho Né, Cheleira? Vamos desenhar o chão Deixa eu pegar uma caneta preta E desenhar o chão E depois Vamos enfeitar O corpinho do caracol Fazer o olhinho Vamos sim Fazer o olhinho Com a canetinha O olhinho E vamos enfeitar o corpinho Você pode fazer o movimento de espiral Faz o movimento de espiral Igual o que o caracol é Ó O movimento de espiral Tá vendo? O movimento de espiral E depois a gente vai Além de fazer o movimento De espiral Pode enfeitar como quiser Faz os filhos de cola Certo? Seu cola de isopor Ou cola de silico Não é apropriado para você ver, tá? Se o papel não vai colar Vou colocar E enfeitar Com os pedacinhos de papel Os quadradinhos Dentro Do espiral Bem bonito Lindo, lindo, lindo Que tá ficando Olha como tá ficando Tá vendo? Vamos terminar de ficar bem bonito O seu tá com, Tia Leara? Tá lindo Vamos colocar o papelzinho Bem bonito Bem lindo Bem lindo mesmo Pode separar os coraçõezinhos Você vai enfeitar A sua folhinha Pode ser o que você quiser E o nosso caracol Tá pronto Olha que caracol lindo Gente Quem gostou do caracol? Eu Muito bem Então Na nossa aula de arte Nós fizemos Caracol E na tarefinha de arte Também é do caracol Tia Leara É super bacana Tem duas folhinhas, tá? Duas folhinhas do caracol Na primeira Você vai completar O caracol e pintar O que que tá faltando? Tá faltando o corpinho dele, né? A casinha dele Isso Você vai fazer no modo espiral Do jeito que a tia falou Tá? Bem bonito Do jeito que quiser Que você vê E a outra tarefinha Você vai Já dá pro corpinho, amor E no corpinho Você vai Colocar Sabe o que? Você vai colar Barbante Pode ser Barbante ou não, né, Tia Leara? Linha Se tiver E vamos Terminar Pintar bem bonito Ah, não pode esquecer O seu nomezinho Bem aqui em cima E ela já bem redondinha Bem redondinha Pequenininha Novo completo, hein? Essa foi a nossa aulinha de arte Isso Um beijo Um abraço Tchau 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 Tchau